Quando Under the Dragon foi lançado há mais de 40 anos, talvez a cena mais complexa do filme foi a chamada de Lau Stein, em português, tempo de Lau. Apresentada antes dos créditos de abertura do filme, ela introduz para o público a filosofia que está por detrás dos movimentos de Bruce Lee. Under the Dragon foi o primeiro filme de artes marciais chinesas produzida por um estúdio americano, a Warner Bros., e foi o principal filme de Bruce Lee. Bruce Lee foi discípulo do patriarca Ip Man, irmão mais velho da família Kung Fu de meu mestre, o patriarca Mu Yai. Por isso que respeitosamente o chamarei de Sipak, tio mais velho da família Kung Fu. Para mim, a cena que mencionei há pouco, tem muito a ver com o que Sipak Bruce Lee aprendeu com meu avô Kung Fu, meu Sikun Ip Man. Está começando o nosso encontro na vida Kung Fu. Lau Stein é uma aula de Kung Fu, onde seguramente Sipak Bruce Lee quis mostrar como um golpe, no caso um chute lateral, pode levar a uma experiência mobilizadora. Que mexe com a gente, que nos causa uma emoção, nos emociona. É o que chamamos de experiência marcial. Para melhor entender o que estou querendo dizer, vamos a cena interpretada por Sipak Bruce Lee e pelo ator e dublê chinês Wei Tung. É hora da aula. É hora de ir para mim. É hora de ir para mim. Pegue-me. Pegue-me. O que foi? Uma exposição? Nós precisamos de conteúdo emocional. E tento de novo. Eu disse que o conteúdo emocional, não o medo. Agora tento de novo. Com mim. O que foi? O que foi? O que foi para você? Deixe-me pensar. Não pensar. Se sentir. É como um dedo. O dedo ao mar. Não se concentra no dedo. ou você vai perder toda aquela glória do céu. O que você entende? Nunca pegue seus olhos do seu oponente, mesmo quando você bota. É isso aí. Após pedir para que o aluno chutasse, Lee, o personagem interpretado por Sipak Bruce Lee, insiste que o sentimento não deve ser nem de uma exibição, nem de raiva. Ele chama de conteúdo emocional. Mas o que seria isso? Lao, interpretado por Wei Tung, está totalmente confuso, assim como nós. E neste momento, ele dá uma dica que parece algo fora do contexto. Inclusive, em várias legendas do filme, os responsáveis tiveram uma dificuldade de transcrever o que era dito. Há legendas que aparecem como with me, que quer dizer com maldade, e ainda with meaning, que pode ser traduzido como com significado. Mas Lee diz with me, ou seja, comigo. Ao dizer isso, Lee esclarece que o conteúdo emocional é um sentimento de sintonia com o outro. A partir dessa sintonia, é que é possível vencer antes da luta. Como disse Sun Tzu, na obra conhecida como Arte da Guerra, a vitória é determinada pela natureza do oponente. No entanto, essa sintonia não é percebida intelectualmente e sim sentida. Tanto que quando Lao tenta pensar a respeito, ele é advertido. Lee usa uma passagem budista onde se diz que o sábio olha para a lua, enquanto que o tolo olha para o dedo e perde a glória celestial. Da mesma maneira, o aprendiz tolo se prende apenas às questões técnicas de um sistema, enquanto que o aprendiz inteligente busca compreender que aquilo que muitos chamam de técnica é um dispositivo corporal a ser explorado num contexto de combate simbólico para que ele possa manifestar sua singularidade. Esta refinada manifestação singular de nossa natureza humana é chamada por nós de Kung Fu. Aguarde seus comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.